Rádio, então as nossas três inscrições praticadas, então o informe a gente está na frente, então a gente faz essa brincadeira, a gente vai trabalhar com uma expressão facial, então aqui a música fala de expressão, a nossa música vai ser. O cara de ferro, vai fazer o cara de fio, cara de fio, cara de ferro, vai fazer a arte pra virar o irmão do seu, cara de fora, todo mundo vai fazer o outro. Sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.